E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Cê entendeu meu parça? Hoje não dá pra você, tá ligado? Eu tava uma foda sem colar, mas você não dava foda sem perder Por que cê tava uma foda? Por que eu não colei? Por que o Vasco que não colou? Mas tá ligado? Cantei daquele jeito, seu terror voltou Uma foda que ia colar, que não colou, que vai colar? Pelo amor, cê tá aqui pra fazer clima na hora? Ou pra contar a história de pescador? Cê tá levado, mano, que agora o Fante se arrisca, se você veio pra ser pescador, já era meu mano, que mal foi a risca Uou, sabe que eu chego elaborando, eu começo o Vasco e sabe que eu não tô parando, eu mire e tô disparando Eles precisam com a tua verdade, cê fala, fruto rock, cê tá ganhando? Uou, por que que cê tá chorando? Tá um a zero, rimas aqui cê não pode, isso é comum, depois que eu terminar vai ficar dois a um Não, não, você fala que eu tô ganhando, então tá suave, eu tô ganhando, eu não vou te arrisca Mas nesse peixe não morde a isca, no speedball pode a própria língua Caralho, aí é foda, se não há de meu pais aqui no caminho Eu tô ganhando porque eu tenho rima, você só tem um flow e um dedinho Mano, faço improvisação, seu sem noção Você não morde a isca porque o Anzol parou bem no seu coração Já era dura, você sabe a bola justa Mano, na minha game, maquepom é melhor que você buscar Aí meu mano, o Anzol pode ter parado no meu coração Mas agora com improvisação, eu vou parar agora esse cuzão Eu vou falar, parou o Anzol, parou tudo e eu falo sem macete Sua faca e seu tiro foi certeiro, mas pegou no meu colete Pegou no seu colete, não tem postura com a barreta Pegou no seu colete, mas rima truta você não coleta Eu vou fazendo uma rima, porque no verso eu penso Só vou Anzol, 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 para com essa rima de Enzo Oxi, tem que ter a ver Enzo na verdade é o nome, eu não consegui aqui desmerecer Ai meu mano, agora eu vou falar na improvisação Cante, você é muito ruim de qualquer jeito Para com essas rima do Brunão Tudo bem, meu mano, eu faço o clipe Só que o Brunão, N.C. fez história nova Eu vou tocar antes de você estar aqui Então você para com isso, você tá ligado, mano Ficando quase, tá apanhando pro Cante Imagina pro Brunão, na melhor fase É um ataque, é um começo Eu começo, e nessa aqui eu tô mais expresso Tem várias coisas que significam a moeda Pros verdadeiro é o troco, já pros Judas é a queda Desculpa, hoje eu sou sagaz Eu não tô fabricando a fábrica de sonho Eu mando um salve, mas agora vira uma fábrica de cadáver Você tá entendendo? Lá tem pão e tem bolo O comissão, hoje ele fica sem miolo Eu fico sem miolo, essa é minha disciplina Se aquela é pé, a coroa, a miola que tá pra cima Aqui tem o pão, você sabe que agora embaça Eu quero um rap na rua pra ninguém manipular massa Ninguém manipula a massa Mas, sinceramente, a gente te amassa É diferente a massa que acontece na quebrada Você é massa de pão e eu modelo na porrada Você é modelo na porrada? Então agora a mão não ganhou A porrada na minha vida que me malvou Pode me dar porrada Isso me torna incrível que eu rimo igual Põe, quero pauta, eu sou imbatível Marrupa sua vida, fico com isso Sabe o que você ainda criou Cantebo e eu vejo que rima não se é mal, mal Daí você pita batendo e caixando aqui na instrumental Falaram que você é mano lá do speed flow Rima não, eu vou falar A sua língua é rápida, sério Eu quero experimentar A sua língua é rapida, sério A sua língua é rapida, eu quero experimentar A sua língua é rapida, eu quero experimentar A sua língua é rapida, você pode experimentar Bitetinho com minha a elena, lua na vez Eu a romano do speed flow Minha língua é rápida também Tá responsável? Quem sou a língua é? Quem é espírito da minha língua? Meu nicht, você é Deus he quer Sinceramente, você é o malé Quem é espírito da minha língua? Vai experimentar o cacete da minha mulher Internet Oh, 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 oh. Sabe que eu não sou enviada, me malvore na bota, nunca sabota. Não fala de língua, em questão de crescimento, fulgota. É por isso que eu faço o que eu queria, e eu vou ser o inferno. Tem vídeo pra começar, meio cheio de riminha e caderno. Vocês notaram aquele começo, água que já superou, tá aqui se perdeu. Eu não tô te entendendo que deveria engasgar só eu. O rap não é de verdade? 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 O rap não é de verdade?